O mercado digital tem se tornado cada vez mais importante para as empresas em todo o mundo. E entender a jornada de consumo no e-commerce é fundamental para conquistar e fidelizar clientes. Nesta edição do DigitalX Now, conversamos com Luisa Fontana, gerente de e-commerce da Heineken, sobre como a Heineken utiliza o e-commerce para se aproximar de seus clientes e as principais tendências desse mercado. Além disso, Luisa fala sobre a participação da mulher no mercado digital e as questões sociais relacionadas a esse tema. Luisa encabeça hoje o desafio de acelerar as vendas do canal ao lado de um time multifuncional, assim como aumentar a presença digital das marcas do grupo.